Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Chegou mais bota States aí, café, austral Uma das botas aí mais resistentes do mercado nacional Tecnologia alemã, couro puro, uma bota resistente mesmo a água de verdade Solado antiderrapante, confortável Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Vem conferir, vem provar, colocar no pé Sentir aí uma das melhores botas do mercado nacional A gente facilita o preço, facilita o pagamento na verdade O preço aí já tá de arrebentar A gente faz uma promoçãozinha aí todo começo e final de mês Vem aproveitar aí e garantir a sua bota State Valeu? Tchau, tchau!